Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do Banco do Brasil, da operação da instituição financeira de grande porte, que dispensa explicações, a apresentação geralmente vem cheia de perfumaria, agora bem mais light do que anteriormente, mas ainda assim, mais informação lá. A gente teve a saída do ativo do portfólio entre os trimestres, terceiro trimestre e quarto trimestre, então entre as análises a gente teve a saída do portfólio, explicação após o básico aqui, que começa com a estrutura acionária na tela, a gente vê o controle do governo. Na sequência a gente tem evolução do preço desde a última análise, onde a gente vê a continuidade da subida, como telegrafado aqui inúmeras vezes, falado e falado e falado, só voltando às análises anteriores, que estamos aqui embaixo na descrição desse vídeo, o que acaba resultando na redução final da posição. Primeiro com a venda no 54,42, aí na tela com mais detalhes, incluindo a abertura de ganho dos clientes, e finalizando a posição com venda no 59, na tela também com mais detalhes, incluindo ganho dos clientes. Como falado aqui, certo? A gente ia ali perto dos 55, dar uma liquidada na penúltima parcela, e acima dos 55, lá perto dos 60, uma liquidada final. Então, basicamente, exatamente o que foi dito. Sobre a motivação para encerramento da posição, a gente tem aqui uma operação que roda muito bem, entrega um resultado muito sólido, muito consistente, com o preço chegando em níveis mais casados com a entrega operacional. Não lembro quem lembra aqui, mas a gente estava alocando forte aqui para cliente quando estava lá na faixa dos 28,33, certo? Então, tinha um espaço gigantesco ali de evolução, não à toa o ganho dos clientes ali está em 75, 85%, certo? Com o espaço, a operação e o preço ainda tem espaço para a evolução desse preço com a evolução orgânica da operação. Aqui, por ser uma operação de grande porte, que está entregando em níveis recordes de resultado, a gente teve aí o lucro líquido anualizado, anual, desculpa, batendo o recorde histórico do banco, deve vir aí em níveis mais lentos, certo? Se eu estou já no topo da minha entrega e eu sou uma operação de grande porte, é natural que eu comece a ter ali um crescimento mais orgânico e menos um espaço para estouro agressivo, tá? O que deve justamente causar esse crescimento, a evolução do preço em níveis mais lentos, tá? Pela própria projeção da gestão para o ano de 2024, a gente tem ali, no melhor dos casos vistos por eles, um delta ali, um aumento de 12,4% no lucro líquido anual, então eu vejo melhor alocação de capital do portfólio em outras instituições financeiras, com preço descontado e espaço mais agressivo para crescimento, que é o caso ali do que a gente tem no portfólio sobrando, que é o Banco PAN, a BR Partners e a XP, certo? Mais operações, mais de nicho, tirando a XP ali que está começando a crescer também para a área de banco tradicional, mas a gente tem ali operações mais de nicho, de pequenas, de outros, de setores específicos do setor bancário, ao invés de ter banco múltiplo de grande porte, que eu não vejo como mais interessante, por motivos variados, o Bradesco, o Santander, por alguns motivos, o Banco do Brasil, por esse que foi citado agora. De resto, a gente vê uma operação que entrega consistentemente um resultado positivo. Isso dito, resultado líquido novamente positivo, com crescimento de 7,5%, quarter on quarter versus o trimestre anterior, o Lucro Líquido Anual, recorde histórico, se não me engano, 35,6 bilhões de reais. A gente passa para a carteira de crédito, que vem com crescimento contínuo, na tela para o pause, não tem por que se estender muito aqui, a operação é bem tranquila. A inadimplência controladíssima, com elevação ali para 2,92%, isso incluindo as americanas ali. Leve queda, se a gente desconsiderar, leve queda não, leve aumento, mas em níveis mais baixos, se a gente desconsiderar o caso específico, se não me engano, fica em 2,73%, aí na tela, a bolinha ali, a azulzinha, bem clarinha, o que reforça a qualidade da política de crédito aqui da operação, algo que a gente comenta constantemente. A cobertura em 196,7%, vem reduzindo para a tomada mais agressiva de risco, que eu vejo como positivo, preocupação zero. A PCLD, as provisões, com mais aumento por conservadorismo, a recuperação com elevação mantida versus o trimestre anterior, então a operação vem aí, sendo bem mais conservadora na questão de provisionamento, de qualquer forma, ainda assim, entregando, é um resultado bem positivo. O spread global com forte evolução novamente, ele teve forte evolução no segundo trimestre, se não me engano, teve uma manutenção para o terceiro, e agora atingindo, se não me engano, 5,3%, está aí na tela, está com uma setinha apontando, o resultado de tesouraria com um novo aumento, assim como a continuidade do aumento do resultado em operações de crédito. Então a operação, novamente, vem entregando consistentemente o esperado. Receita de serviços e despesas administrativas na tela, só para a gente finalizar aqui, com um pouco mais de informação. Finalizando a operação sólida, que deve continuar entregando consistentemente resultado positivo, está o preço mais casado com a realidade, abrindo espaço para acompanhamento desse preço junto à evolução orgânica da operação, ou seja, de modo mais módico, que faz com que eu não veja como a melhor opção para alocação de capital neste momento, como comentado lá no começo. Não tem interesse no ativo no momento, mas a gente sempre vai acompanhar, porque é um ativo de qualidade, e eventualmente o povo desespera. E dúvida! Duvidador sempre no Instagram, arroba investidou com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos em mais análises aí. Valeu galera, beijão!